Boa tarde, começa agora a segunda de uma série de quatro TweetCups promovidas pela Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria na cobertura do vestibular UFSM 2020. Vamos falar de Geografia, Filosofia, Redação e Inglês com professores voluntários dos cursos pré-vestibulares Praxis e Alternativa, que são projetos de extensão da UFSM. Nós tivemos uma pequena alteração na nossa programação em função de imprevistos ocorridos com professor de história. Hoje vamos adiantar o bate-papo de inglês, que seria amanhã. Você que está nos assistindo pela internet, você pode mandar sua pergunta através do formulário online disponível no site da UFSM, através do Twitter pela hashtag vestibular UFSM ou através do bate-papo no chat da TweetCup. E a gente começa agora o nosso bate-papo com o professor Victor Machado, que dá aulas de Geografia no Alternativa. Ele é aluno do curso de Geografia e Licenciatura e está atualmente cursando o oitavo semestre. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos, amigo, telespectador. Boa tarde. Professor, faltam três dias para o vestibular e com toda a mobilização de alunos e professores só se fala nos famosos aulões, né? Como é que está o clima na Alternativa? O que se passa pela cabeça dos professores e vestibulandos numa hora dessa? Bom, o clima está muito bem, como em todos os anos. A gente está bem concentrado, ajudando os alunos sempre. E, claro, a gente espera que todos possam corresponder com a aprovação. Nós preparamos o ano inteiro e agora a gente quer que todos sejam aprovados. E nesse aulão a gente tem sempre aquelas dicas, né? Para eles poderem frisar mais o conteúdo que mais está caído e também revisar o conteúdo. Correto. Sobre a disciplina, a sua disciplina que é a Geografia, né? As questões sempre costumam envolver bastante interpretação. O que você pode esperar, então, para as provas de Geografia no segundo e terceiro dias de prova? Que são oito questões no sábado e sete questões no domingo, né? PS2 e PS3. A prova de Geografia, primeiramente, ela tem que ter mapa, né? E em cima desses mapas, sempre vai estar abordando o que está acontecendo no espaço. E daí, então, sempre vai ter uma charge, sempre vai ter um gráfico, uma tabela, para fazer a interpretação. E é necessário que o aluno sempre observe. Os alunos sempre gostam de olhar e ler o resto da questão e tentar já resolver. Não. Isso é para ser interpretado com bastante cuidado, que geralmente a resposta está ali. Correto. Você aposta em algum tema pertinente à Geografia que vai cair nesse vestibular, que pode cair nesse vestibular? Olha, o tema que a gente mais aposta é a globalização, né? A globalização não está incluída no mundo inteiro e sempre tem caído. Claro que cada ano ela vai cair de forma diferente na cobrança, mas sempre ela vai estar caindo, sendo vinculada à prova. Outros temas nós temos também as migrações, que sempre está ocorrendo no nosso espaço geográfico. E também a gente aposta no meio ambiente, né? Esse ano foi um ano bem marcante. Nós tivemos o Código Florestal, nós tivemos conferências climáticas também e sempre apostando nisso. É, tu, eu acabaste de falar do Código Florestal e a gente recebeu uma pergunta do Thiago, que é se poderão cair perguntas específicas sobre o Código Florestal na prova deste ano. Olha, bem específica eu acredito que não. O Código demorou para ser aceito, daí está ainda em pauta no Senado, mas sobre o desmatamento dá para eles fazerem uma pergunta muito boa, colocar a questão do crescimento do nosso país vinculado ao PIB. O Brasil é um país que cresce em cima da agricultura e a agricultura em cima do desmatamento. E nisso já gera também a parte física da geografia, né? A perda do solo, esquivamento superficiais e tudo mais. Correto. E de que forma a crise do capitalismo pode aparecer na prova de geografia deste ano? Sobre também a parte da globalização, né? Eu acredito que essa crise do capitalismo que está lá na Europa, o Brasil ainda não foi muito afetado, né? A gente está conseguindo sair os países emergentes, sair bem dessa crise toda, que é uma crise mundial, mas vinculada também a parte dos bancos, da exploração do comércio, do trabalho e tudo mais. Um tema que é bastante atual é a Rio+, 20. O que que tu pode passar de dicas sobre esse assunto para os vestibulandos? A dica sobre a Rio+, 20, né? Nós tivemos uma conferência esse ano que foi tratada também sobre... Ela acontece sobre a briga dos países pobres com os países ricos. Os países ricos querem continuar poluindo, continuar mantendo o seu padrão devido. Os países pobres, daí, no entanto, ele vem entrando na briga para poder também consumir e para fazê-los diminuir o consumo por questão do meio ambiente, questão do nosso planeta, né? Que está acabando por causa do consumo. Mas, bem especificamente também, sobre a Rio+, 20, eu acredito que não vai cair, mas vinculada ao todo o nosso planeta e em forma do consumo. Correto. Temos mais uma pergunta, que é do João Vitor, e ele pergunta qual que é a maior exigência feita pela prova de geografia? A geografia física ou a geografia política? Eu acho que vem a política, né? A geografia humana, porque nós vivemos isso. A gente tem que saber o que que está passando por nós, o que que a gente está vivendo em cima disso, todo o nosso espaço. Aí entra na parte da população, das migrações, como eu já falei, entra a parte das indústrias, da urbanização, o que que está ocorrendo no nosso país. Esse ano nós passamos por eleições municipais, também em cima disso a gente pode trabalhar a urbanização, também a parte agrária, né? Os movimentos agrários. Esse ano nós tivemos muitos movimentos sociais, greves e tudo mais. E em cima disso dá para fazer bastante questão. Claro que ela vem mais ou menos meio a meio, a parte de física e a parte da geografia humana. Na parte de física se cobra mais a parte climática, a parte do relevo, a parte do solo. Tu acha que os royalties do pré-sal poderão cair na prova deste ano? Essa é uma pergunta da Joana. Bom, Joana, eu acho que não. Falar sobre royalties, ainda não se definiu nada sobre eles, né? Se vai ficar para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, ali os estados que detêm o petróleo, ou se vai ser bem distribuído. Mas sobre a energia também, pode estar caindo, sobre o petróleo, sobre a nossa demanda de energia, a entrada do Brasil na OPEP, que pode ocorrer devido ao nosso grande petróleo que está para surgir aí do nosso país. E também a forma da biomassa também, como eu já falei, vinculada ao meio ambiente, né? Nós temos o biocombustível, para se ter o biocombustível tem que desmatar. E em cima desse desmatamento vem também essa questão das conferências globais e poluições no mundo inteiro. Correto. A crise no Oriente Médio, ela pode cair na prova? E de que forma ela pode ser cobrada? Bom, ela pode, né? Mas ano passado ela já caiu. Daí eu acredito que seria muito maçã de eles cobrarem de novo a mesma coisa. E ano passado estava mais forte, né? Nós tivemos ali os países do Oriente Médio, a Primavera Árabe, todo ali, sendo a queda do poder, a entrada da democracia. Daí esse ano eu acho que ela já está mais perdida no contexto, já a própria mídia também não se dá tanto ênfase em cima disso. A Juliana tem uma pergunta aqui também sobre os grandes blocos. Se os grandes blocos econômicos, eles são de interesse, se pode cair ou não na prova? Eu acho que nesse momento de crise que o mundo está vivendo, os blocos econômicos podem cair sim, porque seria uma saída também. Principalmente os países emergentes se fortalecer, como se diz, a União faz a força, para os países emergentes se unirem mais ainda e se sobressair por cima dessa crise. Porém, na parte da União Europeia, temos a crise europeia inteira, a Grécia, que é a saída da zona do euro. Nós temos a Espanha também bem fragilizada e vinculado nisso, em cima dos blocos econômicos, como que eles vão aguentar manter um bloco econômico, uma Europa toda fragilizada, com os países um diferente do outro. Correto, professor. E para terminar, então, tu podia deixar uma mensagem para os vestibulandos e também convidando para os aulões do Alternativa? Desejo a todos os vestibulandos uma boa sorte, né? Se prepararam bem, acredito que é só ter tranquilidade para poder fazer uma boa prova. A prova não é muito difícil, a prova só precisa ter bastante conhecimento e tranquilidade para poder fazer. Daí, eu convido a todos vocês para estarem lá no aulão do Alternativa. Amanhã eu vou estar lá, vou abrir o aulão, a parte da geografia, a gente vai estar dando dicas, a gente vai estar animando todos vocês, tranquilizando e passando mais ainda confiança. Vamos estar fantasiados, com música e tudo mais, para vocês poderem fazer uma boa prova. Lembrando, então, que os aulões do Alternativa, eles acontecem na sede da Apusme, na Avenida Nossa Senhora das Dores, 791, até quinta-feira, sempre das 19h às 21h15. Os eventos estão abertos à comunidade e não necessitam inscrição. Hoje, na terça-feira, são as aulas de Biologia, Física e Inglês. Amanhã, na quarta-feira, são Geografia, Filosofia e Espanhol. E na quinta-feira, as aulas de Redação, Literatura e História. Os aulões do Praxe, eles acontecem na Sedufisme, na rua André Marques, número 665. Na quinta-feira, na sexta e no sábado, sempre a partir das 18h. Na quinta-feira, as aulas serão de Biologia, Física, Língua Estrangeira, Inglês e Espanhol, Português, Literatura, Matemática e Química. Na sexta-feira, a revisão inclui todas as disciplinas, mais as disciplinas de Geografia e História. E sábado, tem a revisão de todas as disciplinas, mais a disciplina de Filosofia. Se você tem alguma pergunta pertinente aos próximos professores que vão estar aqui com a gente, o nosso próximo tema será em inglês e você pode enviar sua pergunta através da hashtag VestibularUFSM no Twitter, através do chat na Twitch.com ou através do formulário online disponível no site da UFSM. A gente volta já. E nós voltamos com a Twitter de hoje, agora com o professor Roger Pancieira, que é professor voluntário de inglês do curso pré-vestibular alternativa. O Roger é aluno do oitavo semestre do curso Letras em Inglês. Boa tarde, professor. Boa tarde. O que você pode esperar para a prova de inglês no vestibular da UFSM deste ano? Bom, a prova de inglês, ela geralmente segue um padrão. Ela tem vários textos, questões de interpretação de texto e questões gramaticais, né? Sendo que uma envolve a outra, né? Qual que é o assunto que se pode dizer que com certeza cai no vestibular da UFSM? Eu não diria assunto, eu diria o formato de questão, que é a questão dos referentes, né? Referentes estão sempre presentes porque eles são a conexão entre a gramática e a interpretação de texto, né? A gente recebeu uma pergunta da Mariana e ela faz justamente a pergunta sobre referentes. Qual que é a importância dos referentes na questão do inglês? Bom, os professores aqui do UFSM, eles gostam de cobrar bastante os referentes porque eles vão ao encontro dessa questão da leitura, né? Dessa interpretação de texto. Porque com os referentes você vai conseguir achar a resposta dessa questão se você teve uma boa leitura daquele texto. Se você não conseguiu entender aquele texto, você não vai conseguir se achar e não vai achar a resposta para aquela questão. Então os referentes sempre têm uma ou mais questões na prova. Correto. Quanto à interpretação de textos, qual que é a importância que ela tem na prova do vestibular e quais as dicas, assim, que tu pode dar para os vestibulandos? A interpretação de texto, ela é essencial. Eu dou a dica para os estudantes que eles sempre fiquem de olho para o título, né? Porque o título sempre pode dar uma boa base. Imagens que estão no texto, né? Nem sempre essas imagens estão presentes, mas quando elas estiverem, aproveitem porque elas podem dar muita informação. Fonte do texto também não é sempre que está presente, mas ela ajuda muito. A questão de ir para as questões antes de ler todo o texto, né? Porque nas questões, muitas vezes, vai ter informação que pode te ajudar no entendimento desse texto, né? Então, como tudo é conectado, isso aí pode facilitar bastante. E o que seria bom revisar, então, agora, nesses últimos dias antes da prova? Bom, na questão gramatical, eu acho que é importante pronomes, enfim, né? Pessoais, relativos. Qual é? Questão dos tempos verbais também. Na questão gramatical da prova, sempre tem alguma coisa de tempos verbais. Eu acho que é basicamente isso, sim. Talvez, há também questões que requerem um certo conhecimento de vocabulário da língua, né? Eles pedem, às vezes, sinônimos de palavras encontradas no texto. Como que essas palavras poderiam ser substituídas por um sinônimo equivalente, né? Então, é bom o pessoal ficar focado nisso, né? Correto. A Daiane está perguntando, como em alguns anos a prova é interdisciplinar, é possível que a prova de inglês tenha textos mais técnicos relacionados ao tema geral? Sim. Na questão dos textos de inglês, é bastante presente a presença de textos que envolvem a área de ciência, tecnologia, novas descobertas, né? Isso vai lá para outras áreas. E há presença de termos técnicos, sim. Isso é importante o estudante prestar bastante atenção. Mas também há a questão dos temas envolvendo atualidades, né? Enfim, conflitos globais, economia, tudo, né? E também pode envolver algum tema aqui do Brasil, né? Eu, por exemplo, outro dia vi um texto em um site britânico que tratava da questão dos estádios atrasados aqui para a Copa do Mundo, né? Então, esse é um tipo de texto que pode estar presente na prova. A Maria Inês, ela está perguntando, quais são os falsos cognatos que merecem maior atenção na hora da prova? Eu não posso dizer exatamente quais são os falsos cognatos, mas a questão é a seguinte. No momento em que você compreende o texto, você já vai saber qual é o tema daquele texto. Se você achar um cognato que não cabe naquele contexto, ou seja, não tem nenhum sentido aquela palavra em um texto que fala de determinado tema, Então, você pode ficar de olho, né? Essa questão dos falsos cognatos, ela é bem complicada, porque na maioria das vezes os cognatos são verdadeiros, né? Então, é bom que você fique apenas de olho nesses que realmente não fazem sentido, eles não... Você acha que não deveria estar ali, né? Então, fica de olho neles. O Alexandre está aqui interagindo com a gente e perguntando o que ele precisa revisar sobre os verbos anômalos. Olha, Alexandre, eu não acredito que vá cair muito disso, não. Mas essa questão da gramática, eu vejo tempos verbais em si, dos verbos, né? Esses verbos aí eu não vejo muito nas provas, não vejo grande possibilidade de cair, não. A Jaqueline está perguntando, quais as principais preposições que preciso saber? Bom, as preposições, o in, on e at, algumas vezes elas são cobradas, né? Também não há grande preocupação com isso, né? Mas é bom dar uma olhada nessas aí, que são as mais corriqueiras. Correto. Como que funciona a sistemática do aulão ali na alternativa? Quais são os conteúdos que vão ser abordados pelo aulão? Bom, vai ser na maioria dos conteúdos vão ser esses que eu já citei, né? Questão gramatical, tempo verbal, enfim, né? Vou dar algumas dicas de leitura também, né? Vou aprofundar um pouco mais. Quem quiser conferir, como o colega já falou, é hoje à noite, né? Convido a toda a comunidade para estar presente. Mas, no geral, é isso, né? E falando assim como ex-vestibulando, o que que tu pode passar para quem vai fazer vestibular agora? Para quem não sabe o que que está esperando? Eu aconselho o pessoal para manter a calma. Porque eu, quando eu fiz o vestibular, eu fiquei muito nervoso e eu errei muitas questões pelo nervosismo. E, a respeito da prova de inglês, é ler com calma o texto, né? E uma dica, quando vocês encontrarem nomes, números, qualquer informação que vocês acham que pode ser relevante, sublinhem essa informação. Enfim, com essa atitude vocês podem ler esse texto apenas uma vez e depois ir para as questões e voltar e vocês vão ter essa parte marcada no texto. Vocês não vão precisar ler todo o texto de novo, procurar toda aquela informação de novo. Correto. Então, seria sempre marcar na prova, sempre ler toda a questão com calma. Risquem bastante o texto, né? Toda a informação que vocês acharem relevante. Prestar atenção na gramática. Essas são as tuas dicas para a prova de jubilar desse ano. Isso mesmo. Correto. Obrigado, professor. Lembrando que os aulões do Alternativa, eles são na sede da Apusme, na Avenida Nossa Senhora das Dores, 791. Eles acontecem até quinta-feira, sempre das 19h às 21h15. Os aulões do Praxis, eles acontecem na sede da Sedufisme, na rua André Marques, número 665. Eles acontecem de quinta a sábado, sempre às 18h. Se você quiser mandar alguma pergunta pertinente aos professores que ainda vão estar aqui no estúdio com a gente, você pode fazer através do Twitter, com a hashtag VestibularUFSM, através do chat da TweetCã, ou através do formulário online disponível no site da UFSM. A gente volta em instantes. Voltamos ao vivo, então, com a TweetCã. Agora a gente vai falar com o professor Félix Pinheiro. Ele é estudante do oitavo semestre de Filosofia aqui da UFSM. O Félix é professor voluntário de Filosofia do curso pré-vestibular Praxis, que também é um projeto de extensão da UFSM. Boa tarde, Félix. Boa tarde, Cássio. Antes de nada, agradecer o convite do pessoal para estar aí. É uma enorme satisfação para mim estar participando desse espaço, que é tão importante para o pessoal que vai fazer a prova do vestibular, e para a formação profissional de quem está aqui também sendo entrevistado. Beleza, a gente que agradece, Félix. Assim, o Praxis, como alternativa, ele também é bastante mobilizado em função do vestibular, né? A gente queria saber como está o clima por lá, como é que está a interação professor-aluno, como é que foi esse ano de preparação? Ah, esse ano de preparação, acho que foi um ano muito bom para o Praxis, tanto para os professores quanto para os alunos. Sou meio suspeito para falar, porque eu adoro trabalhar lá com eles. Foi um espaço realmente muito importante para mim, tanto na formação profissional quanto no nível pessoal, das relações interpessoais e tal. E eu acho que... Eu não posso generalizar, falar sobre todos os professores, né? Mas a minha relação com os meus alunos é sempre uma relação muito próxima. A gente conversa pelo Facebook quando pode. E a ideia é estar acompanhando eles até o último momento com os alunos. Correto. Quais são as características da prova de filosofia da UFSM? Bom, a prova de filosofia da UFSM, ela tem um diferencial, que ela tenta eliminar aquilo que ficou conhecido como o decoreba, né? A prova de filosofia da UFSM, ela trabalha muito mais com habilidades transversais, achar onde está o filosófico, o não filosófico, do que simplesmente decorar uma teoria, um conceito, uma hipótese de algum autor. Eu estava vendo a prova da UNISC esses dias, que aconteceu agora, sábado passado. Na prova da UNISC tinha uma questão que pedia simplesmente para você dizer o nome de um mito que um cara falou no texto do Platão. E essa ideia é que, dentro dos objetivos da prova de filosofia, esse tipo de questão não cabe. O que cabe é simplesmente ter uma questão simples, beleza, pode ter uma questão simples, mas as questões difíceis, elas variam no nível de complexidade e não no nível de ter que achar ou memorizar alguma coisa muito específica de algum autor. A ideia é que você consiga relacionar o conteúdo filosófico com alguma coisa não filosófica, pode ser da questão anterior, de física, química, matemática, ou pode ser até alguma coisa do seu cotidiano. Isso é identificar onde é que a filosofia está no nosso cotidiano. A Patrícia, que está acompanhando a gente pela TweetCAN, ela pergunta, ela fala que vai prestar vestibular para a medicina, e ela pergunta o que é mais importante estudar para a filosofia. Se é com o conhecimento básico de filosofia, se com o conhecimento básico é possível ela passar no vestibular. Com o conhecimento básico ele é possível passar no vestibular, justamente porque ele não pede essa memorização. O que pede é que você, entendendo o básico, você consiga relacionar o básico com as outras coisas, que você consiga fazer, achar a filosofia realmente no cotidiano. E essa ideia não vem de você ler o texto várias vezes e memorizar aquela ideia daquele autor, ela vem de um treino, você tem que treinar a filosofia. A filosofia você faz no dia a dia, você tem que treinar ela. Se você conhece o básico e treina e aplica ele no seu cotidiano, aplica ele quando você está tendo uma aula de física, você aplica um argumento dedutivo, por exemplo, um argumento indutivo para achar a hipótese que está sendo trabalhada naquela disciplina, então você vai com certeza ir muito bem. A prova de filosofia são oito questões, ela acontece no domingo, e quais são os filósofos ou escolas da filosofia que costumam mais ser cobrados dentro da prova do vestibular da UFSM? Bom, ela tem uma variedade de filósofos e de escolas filosóficas, mas quando pede uma escola filosófica ou um filósofo é geralmente dentro da disciplina de ética, e é por isso que eu vou ressaltar os da disciplina de ética. Então, lembrar Aristóteles, basicamente, lembrar também de Kant, é um filósofo de suma importância, sem dúvida, lembrar do utilitarismo, uma escola filosófica, sem dúvida, importante para a ética, e lembrar do existencialismo do Sartre. E quais são os conceitos filosóficos mais importantes para o vestibulano ter em mente? Bom, a ideia é que você não tenha decora e salteado o que é um conceito filosófico, o que é o conceito de liberdade, por exemplo, em tal autor. A ideia é que você saiba qual é o objetivo daquele autor em fazer aquele conceito, e aí você consiga relacionar esse conceito com alguma coisa que vai estar na prova, com certeza. Então, os conceitos, como eu utilizei esses autores, o conceito para Aristóteles, por exemplo, de felicidade, de suma importância, e de sumo bem, mesma coisa. Para o Kant, o conceito de dever, também de suma importância, o conceito de imperativo categórico. E para o Sartre, o conceito de liberdade, e para o utilitarismo, o conceito de preservação de interesses da maioria. Agora é hora de fazer exercícios ou de revisar a teoria? Agora é hora de fazer exercícios. Agora não é hora de revisar a teoria. Faz o exercício, se não conseguiu por algum déficit de teoria, aí dá uma revisada. Mas agora é hora de treino. Treino e calma. O Emerson está perguntando, o que saber sobre filosofia no contexto dos saberes? Bom, essa ideia de filosofia no contexto dos saberes, a Copervi fez juntando, basicamente, três áreas da filosofia. Começando com lógica, depois filosofia da linguagem, e por último, epistemologia. Na lógica, é de suma importância saber o quadrado de oposições dos Aristóteles, e saber como operam os conectivos lógicos da lógica proposicional. Como fazem essas operações lógicas, esse cálculo de proposições. Aí, na filosofia da linguagem, é de suma importância saber os conceitos básicos de significado, sentido e referência para eliminar ambigüidades na hora de ler e interpretar os textos da prova. E de filosofia da ciência, de suma importância saber, a discussão em torno do... filosofia da ciência, não, desculpa. De teoria do conhecimento, a discussão em torno das hipóteses científicas e daquilo, das condições necessárias para que a gente tenha um conhecimento. A Aline está perguntando se tem algum macete para não confundir texto dedutivo com indutivo, analogia e falácia. Tá, macete tem, mas a ideia é que dedução e indução são tipos de raciocínio. Basicamente, você distingue porque na dedução, você parte de uma classe de coisas, ou seja, de uma afirmação universal, e aí você vai extrair uma conclusão desse raciocínio sobre algum particular. Esse tipo de raciocínio pode ser válido ou inválido. A indução, por outro lado, você parte de elementos particulares de algum conjunto para fazer uma conclusão sobre a classe inteira. Esse tipo de argumento, esse tipo de raciocínio, ele nunca vai poder ser válido. O macete, então, é esse. Dedução, pensado universal para o particular. Indução, pensado particular para o universal. Sobre falácia, né? Sobre falácia, é lembrar que, bom, falácia é um argumento que ele parece válido, ou seja, ele pode te enganar com respeito à validade dele, mas ele não é. Então, para você identificar uma falácia, é um passo muito simples. Você tem que saber o que é um argumento válido e aplicar isso naquela hora. Um argumento válido é um argumento onde a conclusão se segue necessariamente das premissas. Aí uma ideia de necessidade de se seguir. A conclusão segue necessariamente das premissas. Então, numa falácia, a conclusão vai parecer que se segue necessariamente das premissas, mas não vai se seguir. Essa é a ideia. E qual seria a melhor estratégia para se resolver questões de lógica? A melhor estratégia, não só para questões de lógica, ao meu ver, e é o que eu passo para os meus alunos no Práxis, é, em primeiro lugar, a questão pode ter um texto enunciado, uma tirinha, um quadrinho. Vai direto no que a questão está pedindo. Lê primeiro o que a questão está pedindo, e aí, de repente, você nem precisa ler o resto do texto, porque só com aquele enunciadinho ali, do que a questão está pedindo, você já sabe qual é a alternativa correta se você estudou e conseguiu relacionar. Daí, só depois que você sabe o que a questão está pedindo, lê o texto já com isso na cabeça, já vai tentar identificar no texto ou no enunciado geral o que a questão está pedindo. Eu acho que o macete é mais ou menos esse. E lembrar que não é para você decorar o conceito, é para você tentar aplicar ele. Isso exige um pouco de treino, né? E agora, sim, falando um pouco da tua experiência como vestibulando, como que foi ela? Ah, eu sou muito nervoso, eu fico muito nervoso sempre, eu acho que isso atrapalha a todo momento e várias vezes eu me deparava com aquelas questões gigantescas, assim, e olhava aquele texto e já pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir saber. Então, se eu tivesse feito isso que eu falei agora há pouco, por exemplo, de ler primeiro o que a questão está pedindo e pensar, bom, eu sei isso, e depois ir para o texto, eu acho que seria mais tranquilo. Mas eu sempre fui muito nervoso. Eu passei pelo PES, né? Mas eu fiz alguns vestibulares antes, quando eu estava no segundo ano, por exemplo, eu tentei fazer vestibular justamente para jornalismo, assim, como você. E aí eu quase entrei no ponto de corte, foi orgulhoso, assim. E eu sempre fiquei muito nervoso com o vestibular. Então a tua dica é manter a calma. Manter a calma. E para finalizar, então, tu poderia deixar um convite para os vestibulandos participarem dos aulões do Praxis, participar do teu aulão, o que vai ter no teu aulão? Lógico, o aulão de filosofia do Praxis não é feito por mim, mas ele é feito pelos meus colegas, que são pessoas com capacidades imensas e queridas, e que com certeza vão dar o melhor de si, assim como todo mundo no Praxis dá o melhor de si, inclusive eu. E o convite fica aberto aí, quem quiser pode ir no aulão alternativa, pode ir no aulão do Praxis, não tem desculpa para ficar em casa, né? Então, a ideia é a seguinte, o aulão, o objetivo dele não é só você rever aquilo que você não sabe, mas é também você estar num grupo de pessoas unidas, que está todo mundo nervoso, todo mundo junto, todo mundo pela mesma causa. então, antes de ficar em casa, sozinho ali, num canto solitário do quarto, então, com familiares que não vão fazer o vestibular e não entendem essa pressão, vem para o aulão com a gente, vamos lá, vamos descontrair, vamos viver o vestibular, que é maravilhoso, é uma etapa maravilhosa da vida de qualquer aluno fazer o vestibular, vamos viver isso como uma coisa positiva e não como uma coisa tão nervosa. Eu acho que essa é a principal função do aulão. Também vamos rever alguns conteúdos, né? Correto, obrigado, professor. Lembrando que os aulões alternativas acontecem na sede da Apusme, na Avenida Nossa Senhora das Dores, número 791. Eles acontecem até quinta-feira, sempre das 19h até as 21h15. São eventos abertos à comunidade e não precisam de inscrição. Os aulões do Praxis acontecem na sede da Sedufism, na rua André Marques, número 665. Acontecem na quinta, sexta e sábado, sempre às 18h. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já com a professora que vai falar sobre redação. e se você que está assistindo quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer através do Twitter, usando a hashtag VestibularUFSM, através do chat da TweetCã ou através do formulário online que está disponível no site da UFSM. A gente já volta. Voltamos agora para o último bloco, contando com a presença de Fernanda Arisp, que cursa o oitavo semestre do curso de jornalismo da UFSM. Ela também é professora voluntária de redação do curso pré-vestibular alternativa. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Tati. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. E existe uma fórmula ideal para se escrever a redação? Não. Não existe uma fórmula ideal. O que a gente trabalha com os alunos em sala de aula é que existe uma estrutura que deve ser seguida, mas ela também não é garantia. Simplesmente seguir a estrutura não significa que o aluno está fazendo a coisa certa. Então, existe uma série de elementos que constituem essa fórmula ideal que o aluno busca, mas ela não é alcançável muito facilmente. Lembrando, então, que a redação é no último dia de prova e levando em consideração que os vestibulandos já vão estar meio cansados, né, ou até meio desestimulados por causa do que aconteceu nos três dias anteriores. Qual que é a melhor fórmula, assim, para ele não deixar, assim, esse cansaço atrapalhar e escrever bem uma redação? Eu acho que é muito importante que o aluno, ele leve em consideração que a gente trabalha a redação durante um ano inteiro e que ela tem um peso muito grande na avaliação. Então, é fundamental que o aluno pense que a redação, ela conta muito na hora da avaliação final, ela tem um peso maior que cada uma das questões que o aluno respondeu e ela sozinha corresponde a mais de uma questão. Então, é muito importante que o aluno pense nisso, que ela pode, sim, se tornar um objeto de superação dentro da prova. É, nessa hora já está difícil de organizar as ideias, né? Qual seria a fórmula ideal para se estruturar o texto nesse momento? A gente trabalha no Alternativa, e eu acredito que também nos outros cursinhos aqui da cidade, com aquela fórmula que ela já é estabelecida, que é da introdução, a conclusão e o desenvolvimento. A introdução, o aluno deve fazer uma explanação breve, fazendo uma contextualização do tema. no desenvolvimento, a gente destina esses passos justamente para que se desenvolvam os argumentos, para que se defenda a tese, que também tem que estar postada na introdução e na conclusão. Então, a gente fecha essa nossa ideia reforçando os nossos argumentos, reforçando também a nossa tese, sem trazer nenhuma ideia nova para a conclusão. A Cristela está perguntando aqui no nosso chat quais os principais prováveis temas da redação. Olha, a gente lá na Alternativa, a nossa equipe de redação, que nós somos cinco professores na equipe, a gente sempre diz o seguinte, adivinhar o tema não é o nosso objetivo. Mas é importante que o aluno esteja assim, ligado em tudo que está acontecendo, que ele acompanhe o noticiário, que ele leia o jornal, que ele acompanhe o que está acontecendo em um âmbito muito local, porque o FSM costuma também olhar para os acontecimentos da cidade e também acompanhar tudo que está acontecendo no âmbito mais global. Então, é muito importante que a gente observe o que aconteceu de importante na nossa cidade nesse ano, a gente teve eleições municipais, é importante que a gente observe também no sentido mais macro, que a gente tem a crise do capitalismo, a recessão da economia europeia, a gente teve eleições nos Estados Unidos, a gente teve a Rio Mais 20 aqui no Brasil, a gente teve alguns fatos, principalmente relacionados ao comportamento, que foram, sim, muito debatidos em sala de aula, principalmente lá na Alternativa. A gente conversou bastante sobre o leilão da virgindade, daquela menina catarinense, que traz questões importantes para serem debatidas. A gente discutiu sobre a questão do armamentismo com aquele fato que teve no lançamento do filme do Batman no meio do ano. Então, são muitas as questões que podem ser tema da prova. Então, acertar o tema é um objetivo muito cruel com o professor de redação. Então, o que a gente procura fazer é fazer com que os alunos, ao longo do ano, construam uma argumentação para todos os temas possíveis, para a maior parte dos temas possíveis. E se por acaso cair um tema sobre qual o candidato não tem conhecimento, existe alguma fórmula, sim, que vá prevenir dele não zerar a redação, dele tirar um desempenho mínimo? Olha, o FSM, ela não tem a tradição de trazer para a sua prova um tema que seja completamente, que seja inalcançável para alguém. O FSM, ela tem a tradição de trazer temas muito subjetivos, de trazer temas que vão fazer com que o aluno argumente a partir da sua subjetividade. Então, isso é muito importante e é muito positivo para o aluno. E quando tu não sabe nada sobre o tema, eu acho que o importante é tu tentar te contextualizar, tentar te colocar dentro do tema. É muito importante que tu observe como se esse tema, tu não tem o domínio completo dele, como que ele está postado na sociedade, como que ele foi discutido na mídia. Isso tudo é muito importante de observar para que a gente possa manter a calma, porque esse pânico no momento em que a gente pega a redação, ele é muito natural, isso é muito normal de acontecer. Então, é muito importante que a gente tenha essa calma de, não, nada, não há assunto sobre o qual a gente nunca ouviu falar nada. Sempre a gente ouviu falar alguma coisa e é importante que a gente procure os aspectos que a gente conhece. E quais são os fatores que podem zerar uma redação? Os fatores para zerar uma redação é que tu faça uma redação com menos de 15 linhas, que tu fuja completamente do tema, que é bastante complicado de fazer, porque geralmente a pergunta para te identificar o tema, e esse é um passo muito importante na hora de tu começar a redação, é importante que tu veja bem qual é o tema, geralmente a pergunta vem em negrito, vem toda em letras maiúsculas, para que o aluno consiga identificar exatamente qual é o tema. Então, a partir do momento em que se reconhece o tema, tu estabelece a tua tese e a partir disso tu tem que sempre manter uma conexão entre as tuas ideias, entre os teus argumentos com a tua tese. Então, mantendo essa conexão é muito difícil com o aluno zerar a redação. E assim, em poucas palavras, se tem algum vestibulando que está meio perdido, ainda não sabe como que vai fazer a redação, qual é a estrutura da redação? Que o mínimo que se precisa fazer na redação? O mínimo que se precisa fazer na redação? O título aqui na UFSM, diferentemente da prova do Enem, o título é obrigatório e mais do que ser obrigatório, ele é um critério de correção, ou seja, um título criativo, ele vale um ponto na redação, isso é uma pontuação que eu considero bastante relevante, ele vale um ponto do total de dez pontos que a gente pode alcançar. Então, a gente tem que atentar para isso, tem que ter um título bom, um título criativo, que dialogue com o texto, não pode ser um título solto. A introdução deve fazer, o aluno nesse espaço deve trazer essa contextualização do tema, então apresentar o tema de uma forma ampla, de uma forma geral, e ao final da introdução trazer a sua tese, que é o seu posicionamento diante do tema estabelecido. No desenvolvimento, o aluno deve, então, trazer os seus argumentos, a gente geralmente trabalha com dois argumentos para que hajam dois parágrafos, dois parágrafos, onde em cada parágrafo vai haver uma argumentação para cada um, uma discussão para cada um desses argumentos, e na conclusão, então, fechar esses argumentos reforçando a tua tese, sempre dizendo eu estou certo por isso, porque a dissertação, a redação de dissertativo e argumentativo nada mais é do que isso. É tentar convencer a banca de que a tua opinião está certa. Então, o teu convencimento vai se dar a partir dos seus argumentos. Então, é importante que o aluno foque muito em desenvolver bons argumentos, argumentos fundamentados e argumentos sólidos. A Mariana, ela está perguntando se eu tiver duas opiniões diferentes sobre o assunto, eu posso fazer um contraponto ao invés de argumentar por apenas um viés? A comparação é um instrumento, uma ferramenta para se construir a argumentação. Então, ela pode, sim, desde que a tese, ou seja, a resposta que ela vai dar para aquele assunto que a banca coloca, ele esteja estabelecido e ele seja confirmado no final do texto. O Victor está perguntando Eu posso usar citações de autores conhecidos na minha redação? Pode, pode sim. Também é uma ferramenta de argumentação e é uma ferramenta muito válida porque demonstra conhecimento sobre o tema que a banca coloca para o aluno. A Claudine está perguntando através do chat da TweetCAN Qual é a estrutura ideal para a redação? Quantos parágrafos necessitam uma solução? A gente, geralmente, trabalha com quatro parágrafos. Quatro parágrafos é um espaço bom onde tu consegue parágrafos que não são aqueles parágrafos mínimos, que são parágrafos com frases bem estruturadas que tenham de quatro a sete linhas no máximo. Então, nesse espaço o aluno consegue, sim, desenvolver um bom texto. O Jackson está perguntando Devo pular uma linha depois do título? Tu pode pular. Tu não é obrigado a pular essa linha. E se tu pular essa linha, essa linha não conta como uma linha escrita. Então, se tu pular a linha e escrever menos de 15 linhas depois no texto, isso não vai contar. Depois de já ter sido vestibulando, né, como que é passar pela experiência de estar dando aula de redação num cursinho? Olha, é uma experiência muito, muito, muito gratificante. Porque a gente estuda numa universidade pública que é toda custeada por recursos públicos com os impostos que todos os trabalhadores pagam. Então, para a gente é uma resposta para a sociedade, né, sair de dentro do núcleo acadêmico para ir conversar de verdade com a comunidade. Então, isso é muito gratificante. A Thaís está perguntando Técnicas básicas para argumentar com propriedade. Técnicas básicas. O uso da citação. A alusão a fatos históricos também é muito importante que tu consiga demonstrar que tu consegue perceber o que está acontecendo hoje como uma consequência do que aconteceu no passado. É uma boa técnica de argumentação. a citação, a alusão histórica, a comparação. Existem muitas, existem vários métodos para que se possa fazer uma argumentação sólida e essas são algumas. E quanto a professora sofre junto com o vestibulando? Ah, com certeza. A gente sofre muito, sofre pela despedida porque é um ano inteiro, a gente trabalha junto durante um ano inteiro e os nossos alunos são uns muito especiais porque é um cursinho popular. Então, a gente tem esse contato mais próximo com o aluno, então a gente sofre e sofre mesmo. Mas é um sofrimento bom. Para finalizar, tu poderia passar a tua experiência como vestibulanda para a gente? Sim, eu fiz o vestibular do UFSM em 2009, estou incluindo o curso nesse ano e era o segundo vestibular que eu fazia, eu não passei na primeira vez que eu fiz o vestibular, mas eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Eu sabia que um dia ia chegar a minha hora, então eu tinha que manter a calma e fazer a prova com a maior tranquilidade possível e me concentrar. E é isso que eu também sugiro aos meus alunos, que eles mantenham a calma e saibam que depois de um ano inteiro de dedicação é inevitável que venha o resultado, que seja digno aquilo que eles conseguiram dedicar aos estudos. O que esperar do aulão de redação no Alternativo? Ah, bastante diversão, a gente pretende fazer os alunos relaxarem porque a prova de redação geralmente é o momento onde os alunos estão tensos, então os alunos vão para lá para relaxar, para rever o que aconteceu de importante ao longo do ano no Brasil, com a gente vai fazer um recorte dos principais periódicos brasileiros, então trazer essas informações para eles e também rever um pouco da estrutura e do estilo da redação que também é muito importante. Obrigado. Lembrando que os aulões do Alternativa eles acontecem na sede da Apusme, na Avenida Nossa Senhora das Dores, número 791, até quinta-feira sempre das 19h às 21h15. Os eventos são abertos à comunidade e não necessitam de nenhuma inscrição. Hoje, terça-feira, são as aulas de Biologia, Física e Inglês. Amanhã, quarta-feira, é Geografia, Filosofia e Espanhol e na quinta-feira, Redação, Literatura e História. Os aulões do Praxis acontecem na sede da Sedufisme, na rua André Marques, 665. Ocorrem de quinta a sábado às 18h. Quinta-feira, as aulas são de Biologia, Física, Língua Estrangeira, que é Inglês e Espanhol, Português, Literatura, Matemática e Química. Sexta-feira, a revisão inclui todas as disciplinas já citadas, mais as disciplinas de Geografia e História. E sábado, então, tem revisão de todas as disciplinas que a gente já comentou anteriormente, mais as disciplinas de Filosofia. Amanhã, às 5h da tarde, a gente tem a terceira TweetCamp, promovida pela Coordenadoria de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. O tema da próxima TweetCamp é Linguagens e Literatura. E lembrando que o professor de História, que não pôde comparecer hoje, vai vir dar as dicas amanhã. Na quinta-feira, então, nós encerramos essa série às 5h da tarde. E a entrevistada é a Coordenadora de Eventos da Copervi, Simone Marion. Ela vai falar um pouco dos serviços e procedimentos no dia da prova. Você pode continuar enviando suas perguntas através do formulário disponível no site. E hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho